Tem alguma coisa que você tem que falar mais? É bom o pad, Gabriel! Não é Casagrande aquecendo no pad aqui, ó. É assim que aquece. Descended from... Redbird! Elas e o sol. Descended from... Redbird! A CIDADE NO BRASIL 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 mundo. Várias entrevistas, dicas, então se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vambora! Sem sombra de dúvidas, ele é um dos maiores nomes da bateria na atualidade. Aos 13 anos, ele ganhou o Batuca, um festival feito pela grande baterista Vera Figueiredo. Em 2005, apenas com 14 anos, ele participou do Modern Drummer Festival. E não para por aí, não. Em 2021, ele foi eleito o melhor baterista de metal pela revista Modern Drummer e também, em 2022, ele foi eleito o melhor baterista de metal pela Dramell, que é um dos maiores canais de bateria do YouTube do mundo. Sem mais delongas, o nosso grande amigo Eloy Casagrande. Opa, muito obrigado, Fabiano. Sensacional estar com você aqui hoje. Um dos maiores nomes, eu fico até com vergonha, bicho. Mas você é um dos maiores nomes da bateria da atualidade, né, cara? Você sabe que você é uma referência, quando a gente fala de metal, de, enfim, não só pedal duplo, mas acho que música, em geral, você, com certeza, quando você fala de bateria, a gente tá falando, o seu nome aparece. Pô, imagina. Que, pra quem nunca te viu tocando ao vivo, a primeira vez que eu te vi tocando ao vivo, já conhecia você, já tinha visto vídeos e várias coisas, mas quando você vê, assim, ao vivo, a pressão do som, a técnica e o jeito que você toca, realmente é impressionante. E poucos bateras, eu acho que tem essa velocidade tocando, esse lance de tocar que mistura a música com pegada, com swing, com repertório de figuras rítmicas, que é muito vasto. Então, eu acho que por isso que você é uma referência na atualidade de baterista, não só do metal, mas baterista no geral. O grande nome da bateria. Pô, imagina, velho, eu não me considero, mas muito obrigado. E, além de tudo, é muito humilde. Não, é, pô, só senta e sai batendo nesse negócio aqui, cara. É, batendo mais ou menos. É uga-uga, só sair socando tudo. Não, brincadeira. A gente até vai falar sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje vai ser um dia que a gente vai tirar todas as dúvidas com o Eloy, esse cara aqui, que, além de ser um grande bateria, é uma grande pessoa, é um cara, parece que não, mas é um cara super engraçado, super divertido. Uma pequena pessoa, na verdade. Uma pequena pessoa, não, um grande homem. Enfim, Eloy, prazerzão ter você aqui. E desde a primeira vez que eu estive tocando, eu queria entender um pouco do seu kit. Eu queria que você falasse, resumidamente, por que você escolheu essa formação dos tambores desse lado, esses stacks que você usa. Como é que você pensou pra tocar nesse kit? Como é que você chegou nesse som que você tem até hoje? Cara, boa pergunta. É até difícil pra eu falar a respeito, né? Porque foi uma junção de várias coisas, mas eu me lembro da época que eu tocava com o André Matos. Eu usava um kit grande, né? Três tons, dois surdos, do lado direito, dois bumbos, bastante prato. Acho que a mesma quantidade de prato que eu uso até hoje. Só que eu era muito influenciado pelo Aquiles. Na época eu fazia aula com o Aquiles. Então eu queria ser o Aquiles naquela época. Queria ser o Aquiles. Então tinha aqueles vários tambores e tudo mais. Só que daí eu comecei a me questionar a respeito daqueles tambores todos, porque talvez eu não utilizasse eles de forma tão pensada, né? Não era algo tão elaborado assim, né? Era mais uma distribuição das notas do que realmente pensar na tonalidade de cada peça, da importância de um tambor de 10, de um de 12, dos tamanhos, né? Então daí eu fui reduzindo o meu kit. Eu lembro que no final já, da época que eu tocava com o André Matos, eu tava usando apenas um tom de 12 e um surdo de 16. Legal. Mais pratos, né? Nem tinha essa parte aqui do lado esquerdo do meu kit. E daí depois eu entrei no Glória. Eu comecei a usar um surdo de 14 na minha frente. Era um surdo de 14 aqui, 16. Que eu tinha mais as tonalidades graves, né? E era só isso. Daí eu acabei, na verdade, me questionando mais a respeito de como fazer viradas, da utilização das peças, em que momento que eu vou tocar as peças. Você acaba ficando mais seletivo, de certa forma. Pelo menos pra mim funcionou dessa maneira. E você acaba tendo que trabalhar um pouco mais a criatividade. Não que bateras que tenham bateria gigantesca não sejam criativos. Não que o Terry Bozio, né? Terry Bozio, um dos maiores nomes, né? O próprio Achilles que eu falei. Achilles, ele tem a identidade do cara que usa aquela batera. E todo mundo... Ah, ele toca tudo? Toca! Não tudo ao mesmo tempo, porque ele só tem duas mãos, né? Mas em algum momento ele vai usar. Só que pra mim funcionou dessa maneira. Eu fui reduzindo o kit e isso foi também ampliando a minha criatividade. Porque eu tinha que arrumar maneiras diferentes de fazer uma virada. Aqui no disco do André Matos. Tava do tom 8 até o surdo de 18. Né? Isso. Tá como eu vou fazer só com isso daqui? Né? Então, eu acabei mudando a minha forma de tocar por causa disso. Daí quando eu entrei no Sepultura, eu mantive o surdo de 14 na minha frente, 16. Eu tive que adicionar essas peças pra tocar os arranjos dos antigos bateristas. Entendi. Né? Tanto do Igor quanto do Jean. Porque eles utilizam um tom com afinação bem aguda. Que simula um timbalito, um tamborim. Que seria esse tambor aqui de 10 polegadas. Que tem afinação bem alta. E o surdo de 18 foi mais por causa do Jean também, porque nos arranjos que ele tinha feito no último álbum do Sepultura, antes de eu entrar no Kairos, ele utilizava alguns arranjos com esse tom e o surdo do lado esquerdo. E conforme eu fui tocando, né? Eu fui fazendo turnês, excursionando com Sepultura. Isso aqui começou a fazer parte do meu play também, né? Eu comecei a incorporar em coisas que eu já fazia, nos meus solos de bateria, em gravações, em outras coisas. Então, hoje em dia, é isso aqui que ficou parte do meu kit. E eu não quis abandonar essa formação aqui de 12, 16, pra justamente ter esse setup mais enxuto. De ter essa sensação de que eu tô num kit de quatro peças. Entendi. Bumbo, caixa, tom e surdo. Né? Isso aqui é um... Algo mais de efeito. É uma parte de efeito do meu kit. Né? Mas o kit principal é isso aqui. Até quando eu toco com o Hannes, no caso, a grande Hannes, eu não uso essa parte do meu kit. É só isso daqui. É isso que eu ia te perguntar. Se você usa esse tom de 10, esse surdo, sempre ou só quando você vai tocar com Sepultura? É. Quando eu vou tocar com Sepultura, em clínicas também, em workshops, porque eu vou tocar as músicas do Sepultura. Incorporei em solos também, né? Traz todo esse lance da brasilidade aqui no tom de 10. Mas com o Hannes eu já não uso. Eu foquei mais em ter um set enxuto pra diferenciar também, né? Pra trabalhar outros elementos. Enfim. Então, como eu já disse também, em relação à afinação. Então, o meu bumbo, ele tem uma afinação média. Eu gosto de puxar um pouco mais a pele da frente, pra ela ter uma ressonância, pra ele cantar um pouco, né? Pra ele ter alguma nota fundamental, né? Porque aqui eu vou ter o ataque, a pele, a batedeira, ela fica num meio termo, assim, mais pra solta, pra justamente eu ter o grave. Mais pro grave, né? O grave. Pra eu ter o ataque, a definição. E na frente, ela é um pouco mais esticada pra ter essa ressonância, né? Então, tum! Pra eu ter uma tonalidade no bumbo. Você gosta dessa sobra, né? Eu gosto. Eu gosto. Só tem uma almofada pequena dentro do bumbo, que é pra corrigir as frequências que ficam ali dentro, né? Não é nem pro quesito de abafar, né? Porque quando você toca um bumbo vazio, tem um lance astrofísica, da física, do sei do quê, do sei do quê lá, que ele fica com som porcaria. Porcaria não, funciona pra muitas pessoas, mas ele fica com som meio de bexiga, né? Fica som de bexiga, por exemplo, aquelas bolas grandes, né? Que você vai pom, pom. Isso! Isso! Pelo menos é a impressão que eu tenho, pelo menos é o que acontece comigo, né? E quando você coloca ali uma almofada, um pano, ele conserta, né, essa sonoridade de bexiga. De bexiga, né? Então, daí eu uso isso. Tom de 10, ele é afinado, é uma afinação alta, né? Eu não afino por notas, eu vou mais pelo ouvido e respeito o tamanho do tambor, né? Não adianta eu querer deixar um tom de 10 grave como um surdo de 16. Perfeito. Então, eu respeito a tonalidade do tambor e a gente sabe quando que ele tá soando bem ou não tá, se a gente tá na frequência da madeira ou não tá, né? Então, cada kit meu tem um lance diferente de soltar um pouco mais a pele de baixo, apertar um pouco mais a de cima. Os tambores, você também tem essa relação de deixar um pouco mais apertada de baixo pra soar um pouco mais o harmônico ou não? O tambor, você não pensa assim? Sim, penso dessa maneira também. Na verdade, o de 10 e o de 12, as duas peles, elas são afinadas de forma igual, né? Tanto a batedeira quanto a pele de resposta. Eu tento deixá-las pra ele realmente cantar, pra ele ter uma nota e permanecer nessa nota. Ficar vibrando. Você gosta dessa frequência que sobra do tambor. Isso, eu gosto. Já o surdo de 16 e de 18, depende da bateria, né? Mas essa daqui, ela funciona com a pele de baixo um pouco mais apertada. Não tanto quanto a de cima. A de cima ela é um pouco mais puxada. Mas essa aqui eu já tenho que dar um certo grauzinho pra ele cantar mais, pra ele abrir. O meu surdo de 16 até que tem uma afinação um pouco mais alta, né? Porque eu faço vários ataques, né? Que tem aquela manutenção da nota. Tum! Pra deixar sobrar. Sobrar. Às vezes uma puxada antes de uma música. Tum! Faz com chimbau, sei lá. Então eu gosto que tenha essa sobra e ajuda também na hora de gravar. Já o surdo de 18, ele é treme-terra mesmo. Gravão. Gravãozão, né? Eu puxo um pouco mais a pele de baixo pra também ter uma ressonância. Funciona bem com esse kit, que é de maple. Eu tenho um outro kit, que é de bubinga. Daí é diferente. Eu senti que a pele de baixo eu tenho que deixar mais solta. É só uma encostada pra eu realmente ter a ressonância bonita do tambor. Enfim, varia, né? A gente também vai mudando as opiniões. Você vai de acordo com a bateria que você tá também, né? Sim. Tem que respeitar o tamanho do tambor, a madeira. Enfim. Desculpa. As pés, no bumbo, tem uma image heavyweight. Nos tambores, geralmente, eu uso o G2, que é filme duplo, transparente. Sem nenhum gel de abafamento, sem nada. Nada. De vez em quando, só. Quando eu não tô conseguindo resolver uma sobra, eu vou lá e meto o gelzão. É que eu gosto de tudo muito vivo, de soar. Não adianta eu... Porque eu toco de uma forma energética. Daí, pô, eu vou tocar de forma energética. Pra tirar volume, só que eu vou abafar a bateria. Não faz nenhum sentido, né? São coisas contraditórias. Contraditórias, sim. Eu só mato se tem alguma ressonância chata que tá me incomodando. Eu vou lá e coloco um gelzinho, uma fita, alguma coisa do tipo. Nesse tom de 12, eu uso uma pele de filme simples, que é a UV1, da Evans, que é a pele de filme simples mais resistente que tem. E ela traz uma sonoridade única pra esse tambor, que eu gosto bastante. Como se fosse mais um timbale, mesmo. Tá. E surdo aqui também G2. Aqui eu tenho uma EC2, porque acho que eles não tinham no depósito a G2. Acabei colocando uma EC2, mas também funciona super bem. Essa pele eu acho bem legal, a EC2. Ela funciona super bem também. Tem até mais... Ela tem uma durabilidade um pouco maior do que a G2. Não sei, alguma coisa no material. E na caixa, Heavyweight também, que é uma pele grossa. Talvez seja a mais grossa que tem no catálogo da Evans. E funciona super bem pra caixas de metal, que tem que segurar um pouco mais o harmônico. Durabilidade, né? Os pratos são todos da Paist. Aqui hoje eu tô usando mais os pratos da linha Masters. Que é um prato B20. Principalmente em estúdio, ele funciona super bem. Ele tem um volume reduzido. Mas mesmo assim, ele é um prato dark. Mas ele tem aquela característica da Paist. Aquele brilhinho da Paist. Aquele sonzinho de vidro. Então ele é um prato dark, mas nem tanto. Ele também é explosivo. Até porque eu uso um set bem parecido pra tocar com Sepultura. Eu uso o chimbau da Masters. O ataque da Masters também. Que são pratos que são feitos pra bateristas de jazz. Mas que eles funcionam muito bem pra metal. Você já tocou com um kit de prato mais dark, assim? Mais fechado? Já. Já. E aí você trocou pra esse timbre um pouco mais aberto? Não. Na verdade, esse timbre já é o mais fechado que tem no catálogo da Paist. Entendi. Eles já são os darks, né? Dark Crash Ride. São todos martelados à mão. Já tem essa sonoridade mais dark. Já toquei em outros pratos. Eventualmente, fazer uma jam. Uma bateria de um amigo. Sei lá. Pratos mais fechados. E pra mim já foi um pouco demais de fechado. Porque eu preciso ter um pouco dessa explosão. Porém, eu também não posso ter um prato tão vivo. Que seja grosso. Tá. Porque eu gosto de pratos mais rápidos. Que estejam ali na cadeia do volume. Num andar médio. Porque eu já desço a mão. Eu já bato um pouco mais forte. Se eu tiver um prato muito barulhento, ele vai sobressair muito em relação aos tambores. Então, eu tenho que ter uns pratos com volume um pouco abaixo, assim, em relação aos outros do catálogo da Paist. Até, eventualmente, eu coloco umas fitas embaixo. Eu tenho umas fitas transparentes aqui, ó. Embaixo dos pratos. Pra dar uma... Pra tirar um pouco da sobra. Pra tirar um pouco da sobra. Volume mesmo. Controlar um pouco o volume. Em estúdio, funciona super bem. Dá essa controlada de volume. Que eu vejo muitos bateras utilizando. E não é pra mudar o som do prato. Não é que tem nada de errado. Só pra dar uma seguradinha. Uma seguradinha no som. É. E é isso. Eu uso... São três ataques aqui. Aqui tem um ride. Geralmente, eu também troco a posição do ride. Depende da música que eu vou tocar. Do projeto, né? Por causa da grande runes, eu uso o ride aqui. Eu prefiro ficar mais confortável pra conduzir. Eu uso pratos de efeito também. Tem os dois stacks. Esse aqui que eu monto. Que é um mini shine embaixo. E um bell, shred bell em cima. Aqui é um outro prato de efeito da Paist também. Que é o... É o PSTX. É o Swiss Flander Stack. Que ele já vem pronto. Com o Casa Grande Runes também, eu uso um outro stackzão aqui. Que tá, inclusive, atrás de você aí. Ah, legal. Que a gente vai colocar daqui a pouco. Que é um china com a parte superior desse prato aqui. Enfim, e é isso. Daí, os pratos aqui, eles são um pouco mais rápidos do que os que eu tenho aqui. Eles têm um sustain mais curto. Porque eu gosto de usar esses pratos no meio das viradas. De colocar eles ali. Então, eles têm um sustain um pouco mais rápido. Esse aqui é o prato mais rápido que tem. Depois vem esse. Esse aqui, o Dark Crash, ele já mantém um pouco mais. Tem um sustain mais prolongado. Então, é tudo meio que pensadinho, assim, né? Bem legal, cabrinha. Embora não pareça, é um pouco pensado, cara. Total pensado. Total pensado. Total pensado. Que bacana, cara. Muito bom esse kit. Me fala uma coisa. Com quantos anos você começou a tocar, Eloy? Comecei a tocar com sete anos de idade. Assim, a família conta diferentes histórias, diferentes versões. Uma parte da família conta uma história, outra parte conta outra. Versão Eloy Casagrande, qual foi a sua versão, resumido? Eu não lembro nada. Minha memória é uma porcaria. Eu, do nada, já estava na bateria, já estava tocando. Não sei o que aconteceu. É que a senhora era muito novo, né, cara? É. Você vem de família de músico ou não? Não, não. Assim, uma parte da família disse que eu vi uma bateria numa loja e que eu entrei na bateria e gostei. Depois comecei a pedir para os meus pais que eu queria tocar a bateria. Uma outra parte da família fala que me levaram numa igreja. Foi num batizado de uma criança, numa missa, não sei. E tinha lá a banda tocando e eu fiquei louco, sentei na bateria para tocar e comecei a pedir para os meus pais uma bateria. Também tem uma outra versão que conta que eu queria tocar algum instrumento, só que eu não sabia o quê. Na época, eu estava um pouco acima do peso. Aí meus pais falaram, ó, a bateria pode ser bom, porque pode se exercitar, ele pode perder um peso e vai ser um instrumento interessante. Então, eu não sei o que aconteceu, mas eu gostei de bateria, gostava. Comecei a tocar com sete anos. Aos oito, eu comecei a fazer aula com um professor lá do ABC, de São Bernardo do Campo, que foi o Lenilson da Silva, que ele tocava na banda do Sargentelli. Era um cara mais voltado para a música brasileira, tocava um samba animal, especialista em samba. Então, eu estudei muito tempo com ele, ali por, acho que, uns cinco anos eu fiz aula com o Lenilson. Eu lembro que eu parei de fazer aula com ele aos 12 anos de idade. Aí foi uns quatro anos, aos 12. E eu fui fazer aula com o Lauro Lelis. Lauro Lelis, um grande Lauro. Eu tive ali um curto período de aula com ele. Foram apenas seis meses. Depois, eu fui fazer aula com o Aquiles. Eu fui num workshop do Aquiles, aqui em São Paulo, e aquilo me impactou de uma forma, assim, animal. Você já tinha na cabeça, tipo, tocar metal? Você já tinha essa paixão pelo som ou ainda não? Você estava construindo sua identidade musical nessa época? É, eu estava construindo uma identidade musical. Não sabia o que eu queria tocar, sabia que eu queria tocar a bateria, né? Assim, eu tinha, dentro da minha família, né? Meu pai e minha mãe, eles tinham diferentes referências, diferentes gostos musicais. Meu pai era o cara mais do rock, que me apresentou Black Sabbath, Van Halen, Iron Maiden, Led Zeppelin, enfim, né? O rock and roll mais clássico, ECDC. E minha mãe já era a pessoa da música brasileira, que escutava Tom Jobim, Elis Regina, Maria Rita, Gonzaga, Gonzaguinha, enfim, escutava todo o repertório da música brasileira, Belchior, Fagner, tudo assim. Então, eu tinha esses dois lados. Eu estudava música brasileira, mas eu escutava rock, tentava, depois, fora da aula, tentava tocar rock, acompanhar os discos do Black Sabbath, né? E quando eu vi o Aquiles tocando, foi, acho que, a primeira pessoa que eu vi tocando metal, porque eu tive contato direto com um baterista de metal, e aquilo me impressionou muito, assim. Eu vi ele bem de perto, e, cara, é uma pressão, assim. É um trator tocando ao vivo, né? Então, daí eu fui fazer aula com ele, eu fiz cerca de dois, três anos de aula com ele. Foi quando eu aprendi todo o lance de pedal duplo, né? Ele me ajudou em muitas outras questões, em relação à técnica, resistência. Ele foi o cara que me colocou dentro do metal. Foi aí que você entrou no metal mesmo, de cabeça, né? Foi. Logo na sequência, eu comecei a tocar com o André Matos, né? Foi lá, quando eu fazia aula com o Aquiles, que eu ganhei o prêmio da Modern Drummer, que a gente teve a ideia de mandar minha fita lá para o festival, que eles abriam esse concurso. Você tinha que gravar um VHS e mandar para os caras pelo correio. Então, os caras escolhiam um que ia lá tocar no festival, que abriu o festival. Daí foi isso que aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade. Daí, com 15, eu comecei a tocar na banda do André Matos, 15, 16. Você era bem novo. Era. Bem novo. Você estudava quantas horas por dia nessa época? Nessa época, eu estudava muito. Foi, acho que, a época que eu mais estudei na vida. Mudou muito, né? Porque você estuda, pelo que eu vejo no IPT, às vezes você chega 10 da manhã e sai 10 da noite, e o Eloy está lá. Tocando, estudando o dia inteiro. Você fala assim, está explicado muita coisa, né? É porque precisa, né? Precisa. O cara ruim precisa estudar, né? Não tem jeito. Ah, abraço. Mas, naquela época, eu estudava umas 6, 7 horas por dia, assim. Contado no relógio. Para uma criança de 14 anos, é bastante tempo. É, eu saía da escola. Eu acho que com 16 anos, assim, eu já abandonei a escola. Abandonei, não. Mas eu já sabia o que eu ia... Você queria ser batera. O que eu ia ser batera, o que eu queria fazer. Então, eu saía da escola e eu ia estudar batera. Daí, isso acabou prejudicando um pouco o meu estudo nas matérias. Mas eu passei em tudo. Tudo certo. Tudo certo. Tudo do melhor. É, então... Daí, eu lembro que eu queria ser batera, já. E foquei nisso, né? Estudava muito. Acho que foi o período, assim, de maior evolução na minha vida. Você estudava técnica? Você separava o seu estudo por íntens? Tipo, ah, vou estudar, vou ficar tocando, tocando, tocando. Ou você tinha um roteiro de estudo que você fazia? Eu tinha o roteiro. Tinha o roteiro. Era tudo muito bem pré-estabelecido. Técnica de mão, técnica de pé? Não, eu não perdia tempo, não. Eu era tudo muito bem estabelecido, assim. Ah, vou fazer tanto de técnica de mão, tanto de técnica de pé. Depois, eu preciso tocar, aprender a música da minha banda lá, que eu vou tocar no final de semana. Tinha bandas de cover também, que eu tocava na época. Ah, preciso tocar com o André Matos, né? Vou passar as músicas do show, né? Vou estudar as coisas novas, né? Então, assim, eu sempre fui muito bem organizado em relação ao meu estudo. Eu sou desorganizado em muitas coisas, infinitas coisas. Mas o seu estudo, você é organizado. É, eu sou organizado, é. E daí, também, depois que eu fiz aula com o Aquiles, acho que quando eu tinha uns 17 anos de idade, 16, eu comecei a fazer aula com o Cristiano Rocha. Grande o Cristiano Rocha. E o Cristiano, cara, ele me salvou do lance do metal, porque talvez eu estivesse muito metaleiro, né? Aquela fase metaleiro, quero ser veloz, quero ser rápido, quero tocar lá, né? E ele falou, peraí, vamos dar uma olhada em outras coisas aqui. Feito o Cris de ser, né? Aquele jeitinho o Cris. Fofo, do Cristiano. E ele me trouxe mais pra realidade, né? Nunca, claro que ele nunca tentou influenciar a forma como eu tocava, as minhas escolhas musicais, mas ele me apresentou uma nova forma de escutar a bateria, né? Me apresentou muitas outras referências. É muito importante, né? É, foi, cara. Foi, ele me mostrou, isso aqui é legal por causa disso e disso e disso. Você pode não gostar, não escutar mais, mas olha isso aqui que bonito. Isso aqui mudou o universo da bateria, isso aqui foi, né? Várias coisas em relação a vários bateristas. Então, ele foi um cara que me trouxe muita referência, muita bagagem e foi sensacional, assim, ter feito aula com o Cris. Muito bom, muito bom. Você estudou piano também, né? Eu sei que você estudou um tempão de piano, que você fez aulas de piano, teclado. Ah, é verdade, eu fiz um tempão... Você fez um tempo de aula de teclado. Fiz, fiz lá no... E teve um lance pra você estudar ou você falou assim, ah, eu quero conhecer outro instrumento, eu acho importante o baterista saber sobre harmonia e melodia? Qual foi o princípio que você teve pra estudar piano? É, foi mais nessa linha de pensamento, do baterista saber um instrumento melódico, harmônico. Você toca até hoje? Não. Desencadou. Eu fiz, acho que algumas aulas, assim, acho que foram uns três meses de aula, abandonei. Então, eu estudei guitarra, posteriormente. Foi em 2015, 2016. Eu trocava aulas com um amigo meu, o Denison Fernandes. Daí ele queria aprender batera, daí a gente trocava. Toda sexta-feira ia lá no estúdio dele, a gente fazia uma hora de guitarra e uma hora de batera. Você toca guitarra ainda? Ele toca. Você toca? Ah, não, eu não, parei. Até vendi minha guitarra. Você vendeu a sua guitarra? É. É, eu falei, ah, não usa. Não vai ser pra mim isso aqui? Ah, cara, eu falei, pô, eu investia todo dia ali, eu ficava uma hora tocando, mas a gente sabe que pro instrumento, pra você se desenvolver, tem que ser mais do que uma hora. Tem que ser mais do que uma hora. Não adianta uma hora por dia. E pra gente que estuda batera muito, quando eu fui estudar piano na faculdade, eu lembro que a professora, ó, dedinhos e tal, eu falava, ah, não. Bom, já basta batera, porque eu fiquei horas fazendo dedo, fazendo não sei o que, pra você desenvolver um instrumento, outro instrumento, de uma maneira legal, pra você tocar bem, você vai precisar sentar ali horas e horas naquele instrumento. Exato. E a gente sabe o caminho, sabe que é doloroso, sabe que vai levar muito tempo, entendeu? Aí você olha pro seu instrumento e fala assim, ah, pô, preciso... Tô perdendo tempo. Acho que eu preciso estudar mais aqui. Esse outro aqui, acho que pode ser só de vez em quando, eu posso pegar e fazer um luau aqui e tá tudo bem. Exato, exato. Você tá perdendo tempo no seu instrumento, né? Daí eu me senti nessa fase, eu falei, ah, não vou mais estudar guitarra, mas eu sei fazer algumas coisas. Até hoje, né? Não, mas eu sei dar pitaco, que é mais importante do que saber tocar. Com certeza. Eu sou o primeiro a falar, tá desafinado, ó, esse acorde tá errado, hein? Aí todo mundo olha e fala, baterista? Falando de harmonia? Tem alguma coisa que tá errado. Sim, a gente, é, eu aprendi mais pra dar pitaco, na verdade. Pra ser chato, né? Pra ser chato. Baterista chato, né? Pra ter ideia de riff, às vezes. Legal. Me fala uma outra coisa, você tem essa identidade que você construiu no metal ao longo da sua carreira e você também tem um lance muito forte com a música brasileira, até porque você estudou com pessoas que tinham essa referência da música brasileira. Como é que você foi construindo essa identidade? Você pensou em chegar, tipo, ah, putz, eu quero tocar desse jeito, eu quero tocar o metal mais swingado ou isso aconteceu pelas suas referências e pelos seus estudos, no geral, foi moldando o seu jeito de tocar? Cara, aconteceu num processo muito natural, assim, nunca foi pensado, né? Porque eu tive muita referência de música brasileira, acho que meus primeiros cinco, seis anos na bateria foram só estudando ritmos brasileiros, então isso faz parte do meu DNA, não tinha como abandonar, né? E depois que o metal veio, ela foi só juntar as coisas, mas de uma forma mais instintiva mesmo, né? Às vezes surgem ritmos, ideias que vêm muito da música brasileira e que eu acabo incorporando no metal, né? Que nem a primeira música que eu toquei, a Ali. Ela tem uma levada de samba no meio, super rápida. Super rápida. E a música, se eu não me engano, nasceu dessa levada, né? De fazer um samba milhão. Tive uma ideia, eu quero fazer um samba rápido. Que andamento que dá essa música? Cara, ela varia, ela varia bastante. Deve ser uns 170, 180, por aí, mais ou menos, 170, 180. Daí nasceu disso a música, né? Veio dos meus estudos de música brasileira. Então, mas foi algo natural, assim, que nunca foi pensado. Foi simplesmente acontecendo, né? Até o lance da busca da linguagem, é algo que eu... Da sua linguagem, né? De cada um desenvolver a sua linguagem, a sua fala, seu poder de fala. Eu acho que isso é muito, assim... Eu não gosto de pensar dessa forma. Porque eu gosto de estar sempre mudando a forma de tocar. Quando a gente pensa, ah, você tem que ter uma identidade. Sim e não. Porque se você assume essa identidade, né? Você vai ter essa identidade pro resto da sua vida? Você vai falar a mesma coisa pro resto da sua vida? Ou você vai querer, em algum momento, se transformar? Né? Então, esse lance da identidade, pra mim, foi sempre muito em aberto, assim. Eu sabia que eu queria fazer algo meu, né? Ter o meu projeto, colocar as minhas coisas na música do Sepultura. Mas eu não quero estabelecer, sabe? O que que sou eu, né? Eu não quero estabelecer um padrão do que que eu toco, do que que eu faço. Eu quero deixar isso em aberto. Até porque a nossa busca, assim, no instrumento, é a coisa mais legal que tem. Mais interessante que tem, né? Porque a partir do momento que você estiver confortável ou feliz com... Não feliz, a gente tem que estar feliz de certa forma. Mas quando você tá, assim, confortável com o que você toca, né? Você fica, você se acomoda. E aí, a vida também, ela passa, talvez, não fazer tanto sentido, assim, né? Então, por isso que o dia a dia, o estudo, eu estar em contato com a bateria, pra mim, é a parte mais legal de tocar batera. Não é o palco. O palco é muito legal. Fazer gravação é muito interessante. Mas o dia a dia do estudo, cara, é isso que tem que te fazer feliz, né? Senão, você pode cair, assim, num problema muito grande, né? Você tem que estar feliz no seu dia a dia. Então, eu acho que é isso. A busca por sempre me reencontrar, encontrar novas saídas, soluções, caminhos, junto com a vontade de estar ali no dia a dia, de aproveitar o dia no estudo da bateria. Se reinventar, né, na bateria o tempo inteiro. Isso, é. Isso é importante. Pô, que legal. Eu lembro que o convite que o Sepultura te fez pra tocar na época foi por conta de um show que você fez, um show do Glória. Eu lembro que eu vi esse show e o seu solo foi uma coisa que impressionou todo mundo. No outro dia, assim, todo mundo falava do solo do Eloy, no Glória e tal. E um pouco depois você entrou no Sepultura. Aham. Esse solo que você geralmente tocava naquele show do Glória era um solo tipo freestyle ou foi uma coisa que você criou e sempre fazia mais ou menos o mesmo solo? Ou você tinha um caminho já desenhado pra executar aquele solo? Aquele solo, em particular, ele foi inteiro pensado. Eu só não sabia, assim, o que eu ia fazer na parte do final, né, na parte do fim. Mas essa questão de, às vezes, saber o que você vai tocar ou não depende muito da situação, né, de você ir 100% mapeado e 80% mapeado, 50% ou nada mapeado. Nada mapeado. É, então depende muito da situação. Uma situação do Rock in Rio, né, nesse dia, a gente foi como uma banda ali que, meu, teve grande rejeição por parte do público, né? O público criticou muito pelo fato de ser uma banda nova de tocar no palco principal e o Sepultura de tocar no palco Sunset, que é considerado um palco menor. Que é um palco que tem uma outra proposta, né? Que é o lance de trazer as misturas, de artistas fazerem uma colaboração e o palco Jamunda é o lance do artista se apresentar. Mas tem esse lance, né? O palco Munda é o palco principal. Então, quando aconteceu, teve muita crítica. Por parte dos fãs, a galera que ia lá, era noite do Metallica, né? Enfim. Então, eu já tava nessa situação de risco. Então, eu já fui com o solo pronto pra não ter erro. Chega na hora, você tá muito nervoso, adrenalina, ouvindo xingamentos. Então, você tá ali com o negócio pronto, você vai e se apresenta. Mas tem outras situações onde eu me sinto mais confortável, que eu não tô numa situação tão de risco, que eu vou e deixo pra ver o que sai na hora. Eu vou com uma parte ensaiada, a outra nem tanto, 50% mapeada. 50%, 50%. Ou não. Nesse último Rock in Rio que a gente fez ano passado, a gente tocou com a orquestra, com a Sinfônica Brasileira. Daí, do nada, no ensaio, os caras falam, mete no solo aí, Eloy, junto com a percussão. E esse solo foi completamente elaborado na hora. Assim, foi um improviso. Até na hora do show, foi um improviso ali, de dois, três minutos que eu improvisei. Então, depende muito da situação que você tá. Se eu sei que eu vou me colocar num risco grande, eu vou já com as coisas mais bem ensaiadas. Uma situação mais relax, que eu me sinto mais confortável, eu já deixo mais pro improviso. Deixa mais solto, né? Porque, puta, querendo ou não, é muito mais legal improvisar. Você tá numa situação de risco, é sempre muito mais gostoso. É mais gostoso, mas no Rock in Rio é um pouco arriscado, eu acho. Ah, faz parte. Faz parte, né? Errar. E você esperava isso, cara? Quando você acabou de fazer o solo, porque eu lembro, até hoje, assim, a galera tava em cima do Glory, vai, ano. Eu achei até uma falta de respeito com a música em geral, porque, enfim, independente do gosto, tem que respeitar a música. Sim. E aí, quando você fez o solo, na hora que você acabou de fazer o solo, o estádio, tipo, uou, todo mundo começou, tipo, aplaudiu o solo, porque realmente foi um solo dentro do festival, muito diferente. E logo depois veio o convite do Sepultura. Você esperava esse convite? Foi uma coisa completamente inesperada? Ou você já tinha, mais ou menos, uma noção que isso ia acontecer? Não, eu não tinha noção nenhuma de isso acontecer, mas também não acho que foi meu solo que mudou ali a trajetória do show, né? A gente fez umas músicas do Pantera também, uns covers do Pantera no dia, então isso também deu uma amenizada no público, né? Depois eu fiz o solo e daí as pessoas começaram a escutar mais o show. Uma grande falta de respeito também, né? As vaias. Por mais que você não goste de uma banda num festival, você tá num festival, e um festival, ele prega a diversidade. Sim, com certeza. Rock in Rio, as pessoas falam, ah, Rock in Rio, o que é que tem rock no nome? Eu não aguento mais essa fala, mas Rock in Rio, desde a primeira edição, ele teve o... O Dia do Pop. O Dia do Pop, o James Taylor, né? Todas as edições teve, tipo, ah, vou no pão de açúcar, mas lá tem bolacha, era só pra ter pão de açúcar. E de açúcar. Só tem o pão. Mas por que lá que tem outras coisas, entendeu? Então não faz nenhum sentido o cara falar Rock in Rio tem um rock no nome, né? Então, daí rolou o convite do Sepultura, mas foi, tipo, por dois lados. Foi nesse dia que os caras assistiram ao meu solo, o Derek que viu o meu solo nesse dia, e... Mas, na verdade, começou... Foi no começo desse ano de 2011, que eu fiz um workshop no EMAI, no Musicians Institute, em Los Angeles, com o Aquiles. A gente fez uma clínica lá. E quem foi assistir esse workshop foi o técnico de som do Sepultura, o técnico de PA. Ele tava lá por um acaso. Ele tava passeando com alguns amigos. Ah, vai ter o Aquiles tocando aí, o Eloy. Ele entrou, assistiu, foi embora, e depois, quando o Jean tava saindo do Sepultura, ele foi um cara que também citou o meu nome lá pra banda. Então, é muito louco isso. Você nunca sabe quem tá te assistindo. Às vezes, tá um cara ali... Parece que é a conspiração do universo pra que você esteja nos lugares, pra que você chegue em outro lugar. Tipo, como se fosse... Ó, o fulano vai tá aqui te assistindo, depois no show vai ter outro cara que vai te assistir. A consequência desses fatos te levam pra um caminho. Exato. É muito doido isso, cara. Muito doido. Bom, pedi mais uma música. Vamos lá. Bora. Bora lá, mano. Então, agora vamos de música Aletéia do Sepultura. Aletéia do Sepultura. Aletéia do Sepultura. Aletéia do Sepultura. Aléia do Sepultura. Aletéia do Sepultura. Aletéia do Sepultura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Love, love, all of God Rift the game, from the storm You'll play me Forever My voice Loud and clear Do you believe in justice or all To speak alas and cruel Left Right It's all Again You'll play me For a fool Not just Blood and bias Promoting your life in a stereotype Sickens me down to the dark Pedrada do Sepultura aqui com o Eloy Casagrande. Cara, a primeira coisa que eu queria te perguntar dessa música especificamente é como é que você introduziu as quintinas dentro dessa música? Qual foi a ideia que gerou você pensar no tempo? Lógico que eu tô falando isso porque você já me falou que é uma quintina, né? Porque na minha cabeça era um 5x8, mas aí você falou da quintina e eu queria saber como é que foi a composição dessa música pra você ter essa ideia da levada, se foi a sua ideia da quintina e como é que você compôs em cima da quintina pensando em 5? Cara, a música nasceu através da bateria, foi através da ideia das quintinas. Eu me lembro que foi por volta de 2015, 2016, eu comecei o estudo dessas quiáuteras de 5, 7, né? Quintinas, deptinas... Deptinas não, desculpa, septinas. E eu estudei, assim, por volta de um ano direto, né? Eu escrevi o material do zero, assim, eu não quis copiar de ninguém. Porque a partir do momento que você tem a ideia, o fundamento, né? De 5 notas por tempo, a quintina, eu fui escrevendo os meus próprios rudimentos, as minhas próprias levadas e nasceu, né? Essa música foi a primeira obra que eu fiz com as quintinas. Eu juntei várias baterias que eu ia gravando, várias ideias dos grooves dessa música, daí eu fui montando e mandei pros caras, né? Pros caras, pro Andréas, pro Paulo, pro Derek, do Sepultura. No início, eles não gostaram muito, assim, né? Porque quando você escuta pela primeira vez, realmente, soa meio estranho, né? Porque, né, mas... Dá um desconforto, né? A quintina não é uma figura confortável. Você fica, ah, tá confortável, né? Tô legal aqui na quintina. Daí eles começaram a achar esses pontos de equilíbrio, assim, onde eles conseguiram deixar a música mais palatável, né? O pam, pam, pam... Então, são esses temas, assim, que fizeram a música ficar mais dançante. E foi, assim, puta... Eu sou muito agradecido pelo Andréas, Paulo, Derek, eles terem aberto, né, essa porta pra que eu colocasse essas coisas diferentes, no Sepultura, né? Até, inclusive, essa música é do álbum Machine Messiah e tem uma outra também, que é em Quintina, no último disco, que é o Quadra, né? Então, os caras também gostaram do lance das quintinas. Virou mais costume, né? Acho que fica mais confortável no ouvido, depois que você vai assimilando ela, não dá aquela... Sim, eu sei que os caras, eles contam como cinco, né? Com o pacatacatacatacatacapaca, pacatacatacá, anda até quatro, anda até quatro, anda até quatro, anda... Pra eles é mais fácil contar dessa maneira, ao invés de contar o quatro por quatro, né? E beleza, e rolou, né? E é isso, cara. Daí também coloco as quintinas no meu projeto do Casa Grande e Ranes. Mas, assim, é que a quintina, ela funciona muito bem quando todos os instrumentos estão na mesma divisão. Se você tenta inserir uma levada quintinada, uma virada quintinada em um padrão normal de semicolcheia, né? Que todo mundo tá tocando ali, intercina, semicolcheia, cestina, sei lá. Você tenta colocar uma quintina, vai soar muito estranho. Vai contrastar muito com o resto dos instrumentos, né? É que vai parecer que você tá errado, né? Que você tá fora do beat ali, que você não tá respeitando o beat, porque ela é uma figura que é um pouco diferente das outras, né? Isso. Como toda que altera, na verdade, né? Exato, é. Então, ela, assim, ela funciona muito bem quando eu sinto que estão todos os músicos na mesma página. Tá todo mundo tocando a mesma divisão das quintinas, né? E especificamente a levada dessa música, essa melodia que você faz no tom de 10, você pensou melodicamente ou você foi fazendo grupos rítmicos que chegou nessa melodia? Foram grupos rítmicos que chegou nisso daqui, é. Nunca foi pensado. Foi deixando o lance de deixá-la mais brasileira, assim, né? De trabalhar com essa voz, assim, né? De colocar uns... É que chama atenção, né? Esse agudo vem... Ele faz uma melodia, né? Isso. De colocar isso daí, é um tempero ali, dá uma comentada no meio da levada, né? O seu processo de composição, independente, ah, sei lá, se o André te manda um riff de guitarra ou alguém te manda um riff ou uma ideia de música, de melodia, você compõe a batera já pensando nesse caminho, putz, eu vou fazer uma figura rítmico específica, eu vou fazer uma melodia específica ou você... Não. Você olha a guitarra e fala, pô, o que combina mais aqui? É, acho que é mais dessa forma, né? Quando ele manda pra mim as coisas já pré-gravadas, o lance da guitarra, eu tento me adaptar da melhor forma possível à guitarra dele, ao riff, né? Caso contrário, daí eu mando as minhas coisas, as minhas ideias, só que eu tento já estabelecer um começo, meio e fim, assim, eu mandar, tipo, uma introdução, um verso, um refrão, uma ideia, já mandam meio montadinho pra a pessoa já conseguir, né, visualizar uma música, visualizar uma obra, uma canção, né? Se você manda um groove, assim, completamente solto, puta... Fica perdido, né? É, às vezes pode até nascer uma célula, mas se eu encontro alguma ideia, tenho uma ideia de algum groove, eu gosto de fazer também os seus adjacentes, né? Assim, pra ter esse caminho já meio que pré-estabelecido. Um groove mais simples, um pouco mais de nota, um que funcionaria no refrão, né? E, na verdade, essa música, a Letéia, a gente finalizou ela no ensaio. A gente foi tocando, o refrão dela nasceu, tipo, no ensaio, que é... Isso foi uma ideia que a gente teve tocando junto, né, de jam também. Que legal. E as outras revações que você já fez, eu sei que você já gravou muito Sertaneje, entre outras coisas, você já gravou muita coisa no mundo da música. Quando você tem um trabalho, ó, Eloy, eu quero essa música aqui, você procura ser... Vou tocar o mais simples possível pra agradar a música, ou você coloca as suas ideias do mesmo jeito? Cara, depende da situação. Depende muito da situação. Que nem na minha banda, pô, com Sepultura, com Casa Grande e Hannes, eu tenho uma liberdade grande. O Casa Grande e Hannes ainda mais, né? Porque é um instrumental só de duas pessoas. Daí eu tenho a liberdade pra criar a batera que eu gosto, o que eu quero que fique na música. Cara, também respeitando as ideias do Hannes. Ele sempre tem também a sua voz e opinião, que é falar sim pra mim, sempre. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Não, cara, a gente bate esse papo, né? Já com Sepultura, ainda mais. Porque tem voz, né? Tem baixo guitarra. Sim, é outra história, né? Então, né? Mas eu também tenho a liberdade de criação. Eu acho que essa virada ficou legal nessa música. E beleza, ficou essa virada porque eu achei legal. Até o produtor também respeita muito esse lance da identidade do músico, né? Tive a sorte de trabalhar com produtores. O Ross Robinson, que é um cara que, puta, fez o Sleep Notch, o próprio Roots do Sepultura. E o Jens Bogren, que é um produtor sueco. Esses caras, assim, eles respeitam muito a identidade do músico. Claro, ele quer que você toque bem, mas, assim, ele só vai dar pitaco alguma coisa caso esteja ruim, né? Já teve algum arranjo vetado? Você compôs ali e falou Nossa, mano, dá esse riff de guitarra aqui. Nossa, fiz uma batalha animal. O cara escutar e falar Não é nada disso. Já, já. Mas eu reconheço que também... Às vezes, quando você vai com um negócio que você já sabe que você está extrapolando um pouco, você sabe que... Você já sabe que vai ser... Não, 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 não. Faça isso. Porque você já não está tão seguro em relação a isso. Quando você for tocar, você já também não vai estar tão seguro sobre essa levada, sobre esse grupo, essa virada. E as pessoas sacam quando isso acontece. Claro, com certeza. Ou se o cara abraça a sua loucura, pô, vamos fazer isso acontecer. O cara abraça a sua loucura. Vamos aí. Vamos aí. Mas, geralmente, isso é podado. E depois eu realmente vejo que eu estava, né, passando um pouco do ponto, do bom senso. E, às vezes, tem coisas também que eu pensei, né, de chegar na hora e tentar executar e não sair na gravação. Porque na gravação é um outro lance, é um outro universo você tocar num estúdio, né? Sim, sim. Não, gravação, eles colocam uma lupa em você, eles te viram você do avesso. Então, dá pra enxergar tudo que você faz. Então, às vezes, as falhas, né? É, então, uma coisa que eu vou na gravação e tenho uma ideia de fazer, chega na hora eu não consigo fazer. Porque tem que, puta, você tem que tirar o som perfeito da bateria, né, golpear a caixa com todas as notas meio que iguais, enfim. Daí chega uma hora e fala, vamos parar, já estou uma hora em cima desse arranjo, deixa eu simplificar isso aqui. Vamos simplificar o arranjo. Essa música, Saleteia, você compôs com o metrônomo em cinco, como é que foi a composição dela com o metrônomo? Quando você foi gravar? É, foi em quatro. Você deixou em quatro e pensando na quentina? Isso, isso. Em quatro e pensando na quentina. Foi, é, eu estudei um tempão só assim, sozinho, né? Botava o metrônomo e ficava brincando com as quentinas e tentando elaborar levadas, né? Não só ficar assolando, assim, né? Mas tentava criar motivos, né? Grooves, introduções, enfim. Daí, essa música veio justamente disso, do meu estudo ali no dia a dia. Muito bom, muito bom. Me fala uma coisa, falando em estudo, eu sei que você tem uma rotina diária de estudo e sempre você começa com um pouco de técnica e depois você toca algum repertório, enfim. Como que é a sua rotina de estudo, preparação pra show do Sepultura? Vou entrar num turnê, numa turnê de, sei lá, três meses pela Europa, como é que você se prepara pra esse show? Aham. Cara, quando eu vou entrar em turnê, né? Que nem eu tô agora num momento que eu tava mais ou menos off, assim, que a gente tava fazendo alguns shows no Brasil, né? Mas só de final de semana, então eu tinha alguns dias ali que eu não precisava passar o repertório do show, mas que nem, se eu vou ter um show semana que vem, próximo final de semana, eu já tenho que começar a me preparar pra esse show com os três, quatro dias antes, antecedentes ao show, pro meu corpo, ele entrar nessa velocidade, nesse andamento, força e resistência do show, né? Isso se eu já venho numa rotina de tocar diariamente, né? Se eu fico parado, que nunca aconteceu, assim, mas já aconteceu no final de ano, nas férias, ficar parado eventualmente, tirar 15 dias, daí eu levo um mês pra conseguir voltar onde que eu tava tecnicamente falando, né? Que a técnica realmente desaparece, sumiu, eu volto pra bateria e falo, oi, tipo, seja bem-vindo, sabe? Parece que eu não era baterista. Entendo bem. Então, eu gosto de me preparar pelo menos uns quatro, cinco dias antes, né? Essa preparação é durante o meu estudo, né? Eu começo, faço sempre um aquecimento, gosto de estudar coisas que eu tô desenvolvendo no momento, né? Diferentes padrões, agrupamentos, pegar, estudar um ritmo, um método, alguma coisa. Então, eu deixo sempre pro final essa preparação pro show, do trabalho. Você meio que coloca o estudo do repertório da Sepultura dentro da sua rotina de estudos. Isso. Se não tivesse o show de Sepultura, você ia fazer toda a rotina com outro repertório, talvez. Exato. Perfeito. Exato. Eu não toco o show de Sepultura caso não tenha um show em vista, assim, não esteja chegando um show, né? É isso. Porque a gente toca muito durante o ano. Sim. Você sabe, pra uma turnê, a gente faz 30 shows, 60 shows, numa turnê. Então, chega uma hora que você não aguenta mais tocar aquelas músicas. Então, eu tento separar também esse tempo de preparação, mas eu quero tocar as músicas no show. Sim. Porque se ficar tocando todo dia, você não aguenta mais. Você já toca ela. Você fala, meu, não aguento mais tocar essa música. Chega. E quando você está na turnê, que você está nesse clima de viagem, vai, para, ônibus, e chega no lugar, monta e tal, você tem uma rotina de estudo ali que você faz pra manter ou você acaba mais vivendo a turnê? Chega, toca, desmonta, descansa, toca no outro dia ou você consegue tirar um tempo pra estudar um pouco? Cara, não consigo ter tempo pra estudar. Primeiro que não tem bateria disponível, porque a gente chega numa casa de show, a equipe monta o kit, vai ter ali a passagem de som, line check, não sei o quê, então eu não tenho tempo pra estudar. Se eu sei pra estudar, as pessoas vão incomodar a galera que está trabalhando. Sim. Porque assim, sempre tem banda de abertura, a gente às vezes faz viagem com, faz uma turnê com outras três, quatro, cinco bandas que viajam no mesmo pacote de shows. Então você está ali, você vai começar a estudar, vou tirar 15 minutos, você vai infernizar a vida de todo mundo que está ali. até mesmo da minha equipe, os caras já sabem, se eu chego na bateria e falo, não, hoje não, pelo amor de Deus, então os caras já me boicotam. E eu entendo, está todo mundo trabalhando ali. Sim, sim. Então eu tento às vezes no camarim, antes do show, no meu processo de aquecimento, sentar e estudar alguma coisa diferente, assim, com um padzinho mesmo, pad de pedal e pad de caixa, e dou, porra, pego alguma coisa, uma manulação diferente, algum agrupamento. Você costuma estudar muita coisa de técnica, de mão? Não, não, nada. Nada, zero técnica. Não, eu já estudei muito técnica de mão, quando eu estava desenvolvendo a minha técnica. Hoje em dia, o que eu faço é uma manutenção da técnica. Entendi. Nesse meu aquecimento, antes de tocar, eu sempre faço essa manutenção da técnica, que consiste em, eu uso uma baqueta mais pesada de aquecimento, tanto a baqueta de ferro como uma baqueta de Martin Band, que é aquela baqueta mais pesada, para realmente, que é a minha musculação antes de tocar, é a minha musculação da técnica, assim, para eu manter a técnica em dia. E eu faço uma série de rudimentos, singles, doubles, paradiddles, enfim, várias coisas, mas eu tento sempre chegar no meu limite. Isso é, assim, na exaustão muscular, física. Isso é um processo, assim, que leva 20 minutos por dia, que eu faço um rudimento até ele realmente cansar os meus braços, as minhas mãos, os dedos, que é uma musculação específica, um exercício muito específico para o que eu faço, para o que eu toco, que é metal, coisas rápidas que exigem uma técnica. Você pega, sei lá, vou colocar como exemplo, um rulo simples e estuda, colocando que o seu limite é, tipo, 200 ppm na semicolcheia. Você pega a semicolcheia, joga no 200 e fica ali forçando para, tipo... Exato. Até fadigar as mãos, os músculos, o antebraço, mas sempre se preocupando com a técnica. Não é que é uma força bruta, uma força desgovernada. É sempre que eu falo, eu acabo enviesando a força através da técnica. Eu coloco a força através da técnica. A explosão muscular, ela vai através da técnica. Não é chegar aqui, ah, estou forte, vou tocar a bateria, né? Não é esse pensamento. É sempre colocar a força, a explosão muscular, o tônus muscular através da técnica. Como é que você estudou as figuras rítmicas? Você falou que você desenvolveu isso no da quentina, que você pegou a figura e começou a estudar, mas da onde veio, da onde você escutou isso e te chamou a atenção? Falou, puxa, uma quentina, poxa, uma sempitina fica legal na música, poxa, uma tercina fica legal. Quando a gente fala de agrupamentos rítmicos, você tem diversos grupamentos que você vai conseguir usar. A gente fala de quentina e septina porque elas são hoje, talvez seja mais em evidência no mundo da bateria, mas uma semicoxia tem um estudo infinito, uma cestina tem um estudo infinito e assim por diante. Como é que você pega uma célula rítmica e você estuda ela e o que despertou você a estudar a quentina, por exemplo? Cara, eu vi... Eu comecei a estudar as quentinas e septinas através da Anika, Anika Niles. Anika Niles. É, eu vi ela tocando no Instagram, assim, cara, de acessar as redes sociais e vi ela tocando esses padrões super diferentes. Falei, meu, o que ela está tocando? Daí eu fui nos comentários e li, é, saí em quentina, alguma coisa do tipo, assim. Falei, que interessante, quentina, cinco notas por tempo. Então, a partir desse conceito, eu comecei a estudar da minha forma. Claro que, às vezes, eu acabo caindo em alguma coisa próxima ao que ela já fez, ao que ela fazia, faz parte, mas eu tentei fazer algo pelo meu caminho, da forma como eu escutava a quentina. Assim, um estudo até meio burro mesmo, sabe, de chegar, né, e eu tinha o conceito das cinco notas por tempo. Certo. o... Tá, eu tenho esse conceito, então agora eu vou, pô, fazer o quê? Eu vou colocar o bumbum no um, caixa no dois, bumbum no três, caixa no quatro. E essa foi a primeira levada que eu fiz de quentina, né, e a partir disso eu comecei a desenvolver várias outras. Depois eu passei a mão esquerda que estava no chimbau para a caixa para executar as notas fantasmas. adicionando alguns bumbos. padrões de shuffle, enfim, subdividindo em quatro. Então foi fazendo esse tipo de coisa, cara, e... foi um processo burro que eu falo, porque é realmente uma descoberta de você não pegar um método, de você não ir atrás de um padrão já existente, né, mas por um outro lado é muito legal, que é interessante, porque você vai por um caminho seu, que talvez vai levar mais tempo, mas ele fica mais legítimo ao que você bolou através disso, né? Eu acho que fica mais musical também, né? Eu tenho essa impressão, assim, porque o difícil da quentina pra mim, assim, quando eu estudo, é deixar só ela musical, porque a figura rítmica, ok, ah, legal, é uma figura de cinco tempos, diferente, vamos fazer, mas conseguir transformar isso em música, que eu acho que é o processo principal, né? Você tem a célula, você tem a ferramenta, tá? Mas e como que isso vai virar a música? Como que vai virar uma frase? Como que você vai encaixar isso no seu solo sem parecer? Porque quando você toca as quentinas, a não ser que seja uma coisa muito marcada que eu já escutei você tocar, às vezes eu não percebo que ela tá no meio, eu percebo que tem alguma coisa diferente, mas eu percebo que ela faz parte de uma frase que soa muito musical. Então, acho que isso é a dificuldade de você pegar, quando você pega um método e você faz todo esse processo de chegar na caixa ou faz na caixa, faz tudo que o método manda, na minha opinião, você acaba desenvolvendo a figura assim, mas ela acaba se tornando algo mais mecânico. Se você não faz esse estudo de você parar, de tudo isso que você fez, ah, pô, chega de quentina, agora quentina, eu vou inventar a minha própria quentina e como eu posso aplicar na música, eu acho que esse é o ponto que começa a virar uma coisa mais orgânica, uma coisa sua, que fica mais musical e pra quem escuta às vezes passa despercebido, né? O que é uma quentina ou o que é uma septina, mas fica uma frase bonita, uma coisa, que frase legal que esse cara fez, o que será que ele tá fazendo? Aí vem a pesquisa de você ir atrás e descobrir que é uma quentina. Pelo menos é assim que eu vejo pra mim, né? E quando eu vejo você tocar, quando eu vejo a Anika tocando, eu tenho essa impressão que vocês fizeram, desenvolveram de um jeito as figuras, que assim, talvez o fato de você ter estudado ela direto, sem ter passado por um método, deixou ela mais dentro e mais orgânica pra você. Então quando você aplica na batera, acho que você não pensa nem em quentina, acho que você pensa em coisas que você já tocou, que vem aquela memória muscular de você tocar aquela frase que a quentina tá inserida no meio. Exato. É, eu acho que é isso, acho que você complementou, fechou o assunto. É, e assim, se você estuda através de um método, com certeza você cria uma base muito forte pra você. Sim, sim. É, pô, porque a gente não pode falar mal dos métodos também. Com certeza não. Mas o lance da quentina é que não tinha, não tem nenhum método, eu acho. Hoje já deve existir algum método, né? Mas não tinha. E nem se tivesse também eu não ia estudar, porque eu sou preguiçoso pra estudar método. Você estudou algum método, Eloy? Estudei, estudei. Método pra caramba você deve ter estudado. Estudei. Eu estudei mais partes dos métodos, né? Não chegava a estudar o método todo. Alguns eu fiz inteiros, outros nem tanto. Você estudou solo de caixa? Tamo junto, fora solo de caixa. Mentira, mentira, mentira. É uma brincadeira, eu tô perguntando porque é uma coisa que assim, eu, cara, nunca gostei do solo de caixa. Eu fiz aula a vida inteira com o gibi, o gibi é tipo, solo de caixa, solo de caixa, solo de caixa. E eu sempre estudei, hoje eu gosto de estudar, mas pra todo mundo que eu pergunto solo de caixa, todo mundo fala, ah, fiz uns dois aí na vida e tal. Cara, eu nunca, eu nem sei a cor desse método. Mas tá tudo bem, acho que você não precisa estudar não. Não, mas é sempre, cara, tem vários pontos do meu play que são, assim, tem um déficit de conhecimento, de paradido, rudimento. Eu nunca fiz os 40 rudimentos, pra ser bem sincero. Tem vários flans, flan, fla, fla, flufle, Esses daí... Esses daí passaram batido, né? E eu não gosto de enaltecer a minha ignorância, assim. É feio, porque eu poderia ter mais possibilidades pra aplicar na batera. Poderiam ser, tipo, novas coisas pra aplicar. Eu acabei indo por outros caminhos. Hoje em dia, se eu vou estudar alguma outra coisa, eu pego uma coisa que talvez seja diferente, mas eu quero, em algum momento, voltar pra isso, assim. Talvez isso possa me abrir pra novas possibilidades. Com certeza. Uma pergunta agora pra você. Você já estudou batalha em casa? Tipo, pô, eu tenho minhas salas de estudo em casa. Você já teve isso em sua casa? Eu tive na casa da minha avó. Eu comecei a tocar a bateria e a bateria ficava na casa da minha avó. Quantos vizinhos reclamaram? Chamaram a polícia. É isso que eu ia te perguntar. Alguém chamou a polícia por causa do barulho? Chamou. E eu tive que sair da casa da minha avó porque ela ficou muito mal. Ela entrou em depressão porque chamaram a polícia pra ela. Ela morava na mesma rua há 40 anos. E tadinha. Daí ela falou como que um dia a polícia veio na minha casa você queimou minha reputação. Ela entrou em depressão daí a gente teve que sair de lá. Meus pais tiraram a bateria de lá. Tadinha da minha avó. Mas ela aguentou muitos anos. Mas imagina, cara. Imagina. Vó é vó, né? Tem jeito. Vou ler uns comentários aqui. Foi na pandemia em 2020, 21 eu fiquei com uma bateria eletrônica em casa. Tinha um quarto de visita. Não estava sendo usado por ninguém. Daí eu e minha esposa, a Ari. Ela ia lá todo dia. Eu usava. Comprei tapetes de borracha pela internet. Que não adianta nada. Não sei o quê. Colocava cobertor na parede. Colchão na porta. Fechava a porta. Colocava dois colchões na porta assim pra segurar. Cara, não dá certo. O vizinho de baixo reclamou? Eu morava no primeiro andar. Então tinha essa facilidade. Mas o prédio inteiro sabia que eu estava estudando. Quantos andares era o prédio? Ah, uns 16 andares. Ah, tá bom. Só que daí eu saía assim daí os caras falavam Ô Eloy, não estudou hoje? Então os caras já sabiam a hora que eu estudava. E a Ari, eu irritei muito ela nesse período. Porque ela fala eu prefiro até mais a bateria acústica de se estudar do que a bateria eletrônica. Porque se ficar aquele tec, 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 tec. Sem som nenhum. O barulho da borracha aquilo ali enche um pouco, irrita um pouco, né? Com certeza. Então não dá certo. Em casa não dá certo estudar. Não dá certo, não dá certo. Vou ler uns comentários aqui que a galera coloca no YouTube do tipo Imagina o tanto de biotônico fontoura que o Eloy tomou quando era criança. Que energia! A bateria apanha gostoso demais. Aí tem outro que fala junto um bisturi e uma marreta é o Eloy na bateria. Não existir conselho tutelar para a bateria eu acho um vacilo. Aí tem um último comentário. O bisturi, o martelo, a bisturi para eu cortar meu punho e o martelo para eu cortar na minha cara. Aí o último cara coloca dinâmicas. Forte F, fortíssimo FF, fortíssimo FFF, casa grandíssimo FFFFF. Nem é isso, cara. Nem é isso. Mas eu queria falar que assim, não é só força, né? Eu acho que você desenvolveu o seu lance de tocar dessa forma não só pelos trabalhos que você realizou mas por uma questão sua de você colocar a força somando com a técnica e tirar o som que você tira da bateria. Eu queria que você falasse um pouco de todo esse estudo que você faz de força, técnica, pegada que não é só tocar forte e sair tocando forte. Tem toda uma filosofia por trás disso e eu queria que você explicasse para a gente qual que é a filosofia e quais são os estudos que você fez para você chegar nessa dinâmica que você toca. Perfeito. Cara, na verdade a primeira pessoa que eu vi tocando forte forte, fortíssimo na minha frente foi o Aquiles. Quando eu assisti essa clínica dele quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade eu estava perto do palco eu vi aquilo acontecendo e falei, cara não sabia que era possível tocar a bateria desse jeito. Então aquilo foi um grande impacto para mim. Posteriormente eu vi o Tommy Odridge tocando também foi num show que ele tocou com o Whitesnake aqui no Brasil devia ter uns 14 anos de idade eu fui assistir ele tocando estava bem perto do palco e é impressionante descomunal a força com a qual ele toca a bateria. Mike Borden também todos os baterias que passaram pelo Black Sabbath Bill Ward assistindo aos vídeos antigos do Black Sabbath Bill Ward até o cara que passou recentemente pelo Black Sabbath o Tommy Clufetus cara, esses caras assim, veio mais do rock clássico mesmo de ver Alex Van Halen Bill Ward John Bohan embora ele fosse mais comedido era um cara mais estudado ele não tinha como tirar o som da bateria tocando leve ainda mais naquela época onde a captação era tão mais difícil tão mais restrita de colocar um mic aqui em cima um over e sai gravando então não tem como o cara sair tocando daquela forma sem aplicar força foi através desses caras assim, veio de diversos segmentos de diversos lugares mas eu acho que faz parte da minha identidade mesmo, cara eu não é que é algo que você escolhe quando você vê você tá tocando desse jeito né eu, porra sempre quando você tem na bateria eu queria tocar desse jeito assim você me contou uma história uma vez você tava tocando na igreja acho que foi isso não foi? foi você tocando na igreja o cara falou você toca muito alto não sei o que que você ficou mal eu falei nossa o que que tá com por que será que eu não vou conseguir tocar que eu acho que foi alguma coisa do tipo foi, exato eu fui tocar num retiro de jovens com a minha igreja e daí era uma empresa de som tinha um contratado uma empresa de som e os caras forneciam a bateria né e a gente foi lá foi tocar a primeira entrada fez a entrada os caras da empresa vieram falar comigo cara você não sabe tocar a bateria a gente vai tirar a bateria senão você vai estragar a bateria daí os caras né o pessoal da igreja entrou ali interveio na história pra falar não a bateria vai ficar no palco a gente tá pagando a bateria a bateria vai ficar aqui rolou toda uma discussão enfim daí conforme eu fazia o show tava ali tocando os caras ficaram do lado do palco fazendo assim ó meu Deus não sei o que você tinha quantos anos? eu tinha uns 13 13 anos daí quando eu parava de tocar os caras você não para de tocar você vai se machucar daqui a pouco você não consegue mais tocar é mas é que as pessoas não entendem né ou seguem um rótulo uma forma né e não é que é tocar forte eu não falo é tocar forte claro no final das contas é tocar forte mas é tocar com energia é tocar energeticamente não tem como você tocar metal né toquei na banda do André Matos toquei no Glória toquei no Sepultura toco no Sepultura não tem como você fazer isso sem energia a música ela vai ficar chocha vai ficar chocha vai fazer uma gravação tocando fraco Sepultura fraco sem colocar energia nisso né então a energia ela é inerente ao estilo do metal ela é inerente ao estilo do rock é um estilo energético não adianta entendeu se eu tocasse Bossa Nova claro seria diferente eu não ia tocar com essa força até porque eu já estive tocando samba e você toca com uma dinâmica mano lá embaixo pianicíssima é é é é é mas então é inerente ao estilo cara de você querer representar o que está sendo falado nas letras também adianta você escrever uma música de protesto está ali reclamando de Deus e mundo e você toca rileca não não condiz com a mensagem não condiz com o contexto em si né então é tudo uma junção do que eu do que eu me sinto a vontade para fazer no kit com a música em si com o estilo musical é uma junção das coisas né e ficou então não é forças você vê aqui a pele está um pouco marcada essa pele mas essa pele aqui já está alguns meses aqui alguns meses na bateria eu gravei o disco o álbum novo do Casagrande Hunnis eu não troquei as peles então eu gravei um álbum com essa batalha eu fiz acho que uns 2, 3 shows e a pele está aqui está com umas marcações o de 18 não o de 10 não de 12 um pouco a caixa está de boa é mas tudo bem não é para quebrar as coisas sim mas cara pensa assim eu toco forte eu tenho noção disso mas a pele não estragou porque não é tocar forte não é você querer furar a pele do tambor é você tirar som da bateria e é diferente é o toucher que eu até brinco com meus alunos de toucher de você golpear para tirar o som e não para você matar não para você explodir o som ou até bater de uma força tão forte que vai distorcer o som distorcer o choke vai dar uma vai como que posso falar vai dar tipo uma vai matar o som é a mesma coisa chegar num prato e você tocar o prato com toda a força do mundo você vai saturar o som do prato saturar o som de um tambor a força que eu toco num surdo de 18 não é a mesma que eu toco num tom de 12 é diferente porque um surdo de 18 pelo fato de ele ter mais ar ele consegue absorver o maior impacto um golpe mais forte isso aprendi gravando também aprendi com o chocolate bateria de gravação eu sei que tocou com o Lulu Santos esse cara é fantástico a gente dividiu gravações numa época e eu acompanhei ele no estúdio aprendi muita coisa com ele e ele tinha esse lance que ele sabia muito bem dosar a força que ele tocava num tom menor e ele ia aumentando a força até chegar nos surdos maiores ele me explicou se você toca o seu tom de 10 com a força que você está tocando você vai saturar ele não vai sair um som bonito então você começa e você pode aumentando a força conforme o tambor é maior o bumbo ele descia a bota no bumbo era um som bizarro ele falou o tamanho do tambor quanto mais você desce o pé é melhor vem mais grave vem mais ataque caixa também tem um certo limite eu vejo as vezes quando eu dou uma porrada muito forte eu vejo que ela não sai tão bonita quanto uma porrada média tem o lance do touché de tirar o som mas enfim é mais ou menos isso muito bom cara muito bom fala pra gente o que você está escutando atualmente o que você recomenda disso coisas novas ou até coisas mais antigas que você recomenda pra galera escutar isso aí é uma pergunta que eu vou ter que pegar ajuda aqui do meu telefone fica à vontade porque eu nunca sei o que eu estou escutando de verdade eu só eu escuto coisas variadas eu estou numa fase agora numa banda que se chama Death Heaven é uma banda tipo de metal melancólico cara é uma desgraceira mas eu estou achando mas não é aquela igual que você me mostrou aquela carbomb o carbomb é genial o carbomb nossa velho eu escutei uma música nossa que pesada umas músicas sonantes eu achei bem mas o batera é o Elliot o batera Elliot Hoffman esse cara ele é genial ele estudou na Berkeley ele mora hoje em Nova York inclusive eu encontrei com ele recentemente cara esse cara ele é ele é incrível ele é um cara que tem o lance das quintinas septinas que consegue inserir isso em diferentes contextos e a banda toda pensa de uma forma muito diferente o carbomb é uma bela recomendação eu estava escutando essa banda o Death Heaven o carbomb está sempre na minha playlist o Animal as Leaders tive uma fase também de King Crimson eu conheci o King Crimson posteriormente eu demorei 32 anos para conhecer o King Crimson mas daí eu passei por todas as fases da banda por toda a discografia o Bill Bruford tocando o King Crimson eu estava escutando o novo do Queens of the Stone Age achei muito legal e sempre estava um batera um batera gringo também que se chama Louis Cole Louis Cole que é um cara que toca mais eletrônico drum and bass na batera esse cara é sensacional Pedro Martins que é um guitarrista brasileiro que ele está morando lá fora e está arrebentando essa cena da música instrumental Pedro Martins Vanessa Moreno que é uma ela é sensacional recentemente eu fui num show dela que ela fez com o Edu Lobo cara ela é música 100% ela está um lance percursivo com a voz ela tem umas coisas ela tem música em todo lugar da ponta do cabelo até o dedo do pé ela é música e o novo do Avenger Sevenfold estava escutando também estou escutando assim estou falando coisas variadas o que você achou do novo do Avenger Sevenfold eu achei muito bom cara assim eu nunca fui fã do Avenger mas eu respeitei o fato deles terem transgredido nesse álbum eles fizeram eles fizeram algo que eles queriam fazer eles não se preocuparam com o passado com o que eles tocavam antigamente não tentaram reproduzir algo que eles já foram eles falaram cara vamos fazer algo que a gente tem vontade de fazer então eu respeito muito isso quando a banda quando a banda não tenta se copiar ou se encaixar num molde os caras simplesmente transgrediram fizeram algo que eles queriam fazer então isso eu respeitei muito gostei de algumas músicas eu sou muito fã de Radiohead também Radiohead está sempre na minha playlist você comentou uma vez no seu Instagram e cara eu não escutava muito Radiohead só alguns discos mais conhecidos e aquele em Rainbow sim eu escutei depois que você falou e cara que disco fantástico as composições são fantásticas esse disco ele é maravilhoso é depressivo mas o Radiohead tem a sua pontinha depressiva tem e foi isso cara mas isso que eu estava escutando recentemente Peter Gabriel Gênesis Phil Collins algo que está sempre na minha playlist também Nunca Saem Jeff Beck também sempre fui muito fã dele enfim coisa pra caramba repertório variado variado Eloy Casagrande seu repertório variado você escuta música brasileira além da Vanessa Moreno? escuto cara escuto eu fui muito influenciado pela Elis Regina até hoje cara escutou muito ela algo que me emociona muito de ver assistir escutar os ao vivos dela até aquele show de Montreux que é um clássico tem um vídeo no Youtube Paulo Braga na batera recentemente também vasculhando a discografia dela que tem nas mídias eu descobri esse show também de uma outra gravação diferente mas super bem gravado dessa mesma época que você vê que o repertório é bem parecido também as nuances das músicas e Paulo Braga tocando com ela algo maravilhoso a banda inteira a banda inteira é o Paulo Braga ele soa parece uma percussão com batera é bem é bem é foi impressionante cara foi ela assim escuto até hoje né a Vanessa Moreno é uma potência também da atualidade né o próprio Gabriel Bruce que veio aqui o Gabrielzinho cara ele é genial tem um jeito único de tocar muito cara recentemente a gente trocou uma ideia lá no IPT e ele me mostrou um pouco como ele pensa e tudo mais cara eu fiquei maravilhado assim porque ele realmente ele quebra barreiras né da bateria é um negócio muito diferente cara mas que às vezes a gente não consegue entender ainda né então talvez leve um tempo até ele ser reconhecido já tá sendo muito reconhecido mas as pessoas tão levando um tempo pra digerir entender o que ele tá fazendo o que é genial é muito lindo cara é muito lindo né muito bem cara e me fala quais são os seus projetos atuais o que que você tá fazendo como é que tá o Sepultura como é que tá o seu projeto com o Casa Grande e Reanes como é que tá os seus projetos atuais cara o Sepultura segue na turnê do Quadra que é o nosso último álbum lançado né a gente fez dois mil e vinte e dois e está fazendo vinte e três são dois anos voltados pra turnê desse álbum daí a gente vai ver o que que vai fazer talvez uma turnê de de quarenta anos celebração da banda e tudo mais né então a gente segue nessa turnê até o final do ano agora a gente vai ter Europa são os festivais depois a gente vai fazer acho que Ásia tem uma Austrália tem alguma coisa assim também na agenda Casa Grande e Reanes a gente tem feito alguns shows esporádicos aqui no Brasil em São Paulo a gente tá em processo de mixagem do novo trabalho do novo álbum a gente gravou ele eu gravei ele em março em abril o Reanes finalizou o segundo álbum segundo álbum antes foi só um EP na verdade agora é um álbum completo mesmo então tá processo de mixagem a gente tá muito feliz pretende lançar o quanto antes tá meio atrasado no processo é o que a gente esperava mas vai dar certo vai sair ah com certeza fora isso eu dou aulas no IPT também sou professor do IPT tenho meu portal de cursos faço gravações eventos filmagens ligue já ligue pra mim ligue já para Eloy Casagrande qualquer coisa que você quiser aqui ó Eloy você tem um curso também não tem no seu portal portal de cursos online faço isso faço gravações amanhã já vou deixar a batera montada aqui amanhã tem uma gravação aqui no estúdio sertanejo do Giba não é uma trilha sonora que o Hannes desenvolveu ele fez em parceria com o Marcelo que é um produtor aqui da região também uma produtora mais de pra vinhetas jingles e tudo mais vou gravar a batera desse jingle amanhã e é isso cara muito bom muito bom falando no Casagrande Hannes vamos tocar uma música do Casagrande Hannes vamos bora aí Resolution Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Cara, impressionante A energia que você toca No bumbo É, mano, é impressionante, cara Impressionante É muito... Não só a energia, não é só a força É... Toda a generalidade que você põe em frase Nos grooves, nos solos Cara, é muito... Te ver tocando de perto assim É impressionante, cara Impressionante 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 É só o gaúga, velho É só a força Não é É só a força Não é, não é, não é A gente sabe que não é, né? Como a gente fala na conversa É só a força É só a força É só enfiar a mão Que você toca igual A Heloia Casagrande Mas só que não, né, gente? Cara que... Sem palavras Obrigado pela participação aqui Do nosso programa De falar um pouquinho Da sua carreira Das coisas que você estuda Eu queria que você deixasse aí As últimas palavras Pra quem vai assistir a gente Não precisa ser só de bateria Pode ser um geral Pras pessoas que estão assistindo a gente Uma palavra que quebrou a baqueta Na última música Perfeito Então vocês... Comprem baquetas É, bora Eu tive que trocar aqui Ficou uma porcaria aqui Trocando baqueta Então desculpem por isso A vida como ela é, né? A vida como ela é A vida como ela é E, cara, muito obrigado pelo convite É um prazer estar aqui Prazer é nosso Sensacional o trabalho Que vocês têm feito De trazer baterias De diferentes estilos De diferentes regiões do país Pra falar sobre Suas histórias Pra falar sobre Suas músicas Enfim, sobre... Pô, muito obrigado pelo espaço De verdade Isso é sensacional Obrigado por estar aqui Vocês estão escrevendo Um material que é pra história Vai ficar pra história Que é muito importante A gente levantar, né? Esse material Fazer esse levantamento De colocar aqui os caras Como eles são Puta, é celebrar O nosso instrumento, né? Celebrar a música Celebrar o que a gente faz Então, parabéns pra todos vocês Valeu Fabiano Obrigado, Eloy Que isso Gabriel Maurício Elinho Pessoal que tá trabalhando aqui hoje Muito obrigado E, cara O que eu gostaria de falar É pra cada pessoa Que toca um instrumento Que eu sempre falo Pros meus alunos Pra você estudar Toda a base da bateria Estudar os seus conceitos E tudo mais Mas procurar a sua linguagem Procurar o que você acredita E trazer isso pro seu instrumento Representar isso no seu instrumento O que você é O que você acredita Não só ideias musicais Mas ideias aleatórias Ideias mundiais De como você vê o mundo De vivenciar diferentes culturas Diferentes formas de arte E tudo isso você trazer Pro seu instrumento Enfim Pensar nisso de uma forma Mais aberta Sair do mundo da bateria Mas estudar também Os fundamentos da bateria Mas é isso É pra cada um buscar O seu eu no instrumento A sua persona no instrumento Muito bom Palavras do nosso grande Eloy Casagrande Lembrando que esse programa Também está no Spotify Eu gostaria de agradecer Toda a equipe do Braba Joel Drumtech Feel Goods Acessórios baterísticos E Temos aqui um presente Para o nosso grande Eloy Casagrande Esses presentes Estavam sendo aguardados Da Feel Good Pads e acessórios baterísticos Aqui ó Pra você Eloy Muito obrigado Com todo carinho Muito obrigado Olha aí Padzinho Pô sensacional Ó Feel Good Isso aí Muito bom Muito obrigado Pads e acessórios baterísticos Tá aí O Eloy Queria saber de vocês Quem que vocês querem ver No nosso próximo programa Enquanto o Eloy Tá abrindo aqui Destruindo a caixa Do presente Escavando com tudo Fala aqui pra gente Nos comentários Quem que vocês gostariam De assistir No nosso próximo programa Muito obrigado Aqui é o nosso TV Braba Até a próxima Tchau